Michel Miguel Elias Temer Lulia nasceu no município de Tietê, interior de São Paulo, no dia 23 de setembro de 1940. Formou-se advogado pela USP, onde foi professor de Direito Constitucional. Longe das salas de aula, foi procurador-geral do Estado, secretário de Segurança Pública e secretário de Governo. Em 1987, foi eleito deputado federal constituinte pelo PMDB, partido que presidiu por mais de 10 anos. Cumpriu seis mandatos na Câmara dos Deputados e ocupou por três vezes a presidência da Casa. Tido como hábil negociador, foi eleito em 2010 como vice-presidente da República na chapa de Dilma Rousseff, cargo que continua a ocupar com a reeleição de 2014.